A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, prendeu um homem em flagrante, acusado de tráfico de drogas em São Joaquim da Barra. O fato aconteceu em um bar, localizado na região central do município. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão neste estabelecimento comercial. No bar, os policiais abordaram o proprietário na porta do local. Com ele, a Polícia Civil encontrou maconha e cocaína. Na casa do suspeito, os policiais também encontraram mais drogas, como também na casa da namorada dele, que a polícia encontrou também entorpecentes. Diante dos fatos, ele terminou preso, acusado de tráfico de drogas. O Tevoz conversou com o delegado responsável por essa operação, o Dr. Vinícius Alexandre Marini, que falou mais sobre esta operação. Boa tarde a todos. Realmente, hoje nós fizemos um cumprimento de mandado de busca. A gente teve denúncias de que essa pessoa, suspeito, que tem um bar aqui na Rua Goiás, em 1998, o número, ele estava vendendo droga em seu bar. E também escondia droga dentro da sua residência e também droga na casa de sua namorada, que mora ao lado. E, diante das informações, nós fizemos diligências preliminares e pedimos um andar de busca judicial para ingressar em sua residência. O juiz autorizou e hoje à tarde nós cumprimos esse mandado. e, de imediato, abordamos ele na porta do bar. Dentro das suas vestes, sobre as suas vestes, nós já encontramos várias porções de maconha e também cocaína já prontas para serem vendidas ao consumidor final. E também ingressamos em sua residência. Em cima do guarda-roupa, encontramos mais três tabletes de meio quilo cada um de maconha e várias porções de cocaína, balança de precisão e alguns outros objetos destinados à preparação da droga. Essa pessoa já tinha uma passagem antiga por tráfico de drogas, se eu não me engano, em 2004. E ele está sendo preso por tráfico de drogas com agravante do local ser próximo ali da lagoa, onde é dada a prática de esportes, caminhada, exercícios. E isso é um agravante. E ele vai ser preso e encaminhado à cadeia pública daqui de São Joaquim mesmo. E, em seguida, amanhã, passará pela audiência de custódia, em que o juiz também analisará se ele vai permanecer preso ou não.